A produção da indústria nacional cresceu em nove regiões no mês de janeiro. O Paraná teve a maior alta, seguido pelo Ceará, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Esses estados registraram crescimento acima da média nacional, que é de 2,5%. A pesquisa industrial mensal foi feita em 14 locais pesquisados pelo IBGE.